. Rio de Janeiro e setembro, vem aqui para São Paulo. O Jornal Hoje fica por aqui, você acompanha outras notícias do Jornal Nacional, eu pego para você. Obrigada. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde para você, mãe, a gente se vê. Boa tarde para você, mãe, a gente se vê.